Bom dia pessoal, eu sou Vilma Maria do canal Minhas Plantas e o vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar pra vocês as duas variedades de cacto que eu comprei e como tá algumas plantinhas depois da chuva. Ontem choveu o dia todo e a noite né, hoje já tá fazendo um solzinho e eu tô com um monte de cacto aqui ó, que eu retirei da chuva, tá bem cheio essa prateleira aqui ó, eu vou tá organizando tudo nos seus lugares né pessoal, novamente pra levar sol né. Então pessoal, eu comprei esse daqui ó, esse aqui eu comprei não né, meu esposo comprou pra mim esse cacto aqui, a mina falou que é o cacto cérebro, ainda não pesquisei né, ele deve ter outro nome, mas ele parece um cérebro mesmo ó, tá uma mudinha bonita, ele pagou 25 reais nesse cacto aqui e o outro foi esse aqui ó, ela falou que esse daqui é o rabo de sereia, ele pagou 25 reais também nesse outro aqui ó, eu fiquei bem feliz né, então ele trouxe ontem pra mim. Essa daqui já faz uns dias que eu comprei essa, e eu coloquei aqui pessoal, mas eu vou tá colocando eles pra levar um pouco do sol da manhã né, e aqui na minha prateleira ó, é sombra, coloquei as minhas violetas ó, pra levar chuva, lavou as folhas dela, tá bem limpinha, aqui também ó, essa outra, essa outra aqui pessoal, tava bem, achei até que ela não ia, fiz o replante dela, aí depois da chuva ela tá com as folhas bem durinhas, lavou as folhinhas ó, e amou a chuvinha né, então eu coloquei elas ontem pra levar chuva. Essa minha avenca aqui pessoal, ela não, comprei ela, não soltou nenhuma folha ainda, eu coloquei ela pra levar chuva ontem, e olha o que vem aqui pessoal, como ela amou a chuvinha, um brotinho ali ó, uma folhinha, tá bem pequenininha ó, não sei se dá pra vocês ver aqui, por trás, mas é sinal que ela vai soltar a folha né ó, amam, é, a chuva é benção né pessoal, como tá bonitinho esse aqui que eu comprei, esse ripsales aqui tá enorme ó, tá quase chegando no chão pessoal ó, tamanho do vazinho, e como ele tá bonito ó, aqui, ele se adaptou muito bem aqui nesse pallet, esse meu pallet aqui, ele tava na minha varanda, ele também tava gostando bastante, eu trouxe ele pra aqui pra minha área e ele gostou mais ainda, que tem mais claridade pra ele né ó. Coloquei aqui essa minha vergonha ó, pra levar chuva também, esse daqui fica na bancada lá atrás, essa, aquele ali fica ali, aqui, é que tem esse daqui que eu tenho que botar pra lá, tem que organizar aqui, esse daqui fica na bancada ó, esse daqui também, esse aqui é o rabo de gato, esse aqui eu não sei a ideia dele pessoal, então tá assim, esse daqui também fica ó, e aqui também pessoal ó, essa baguncinha aqui, tem esse também que eu vou levar lá pra bancada, meu Joãozinho né, que eu não sei o nome desse cacto, é o que coloquei, o nome dele de Joãozinho, e essa orelhinha de Mickey aqui ó, essa suculenta aqui também, eu vou ter que tá colocando pra levar sol né, que o sol tá assim ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, lavei roupa ontem, levou chuva ó, quando eu acabei de colocar as roupas no varal, começou a chover e eu não retirei pessoal, então levou chuva ó, tem umas que fica aqui, essa daqui eu botei pra levar chuva, fica na sombra, então essa daqui também fica ali no meu pallet, a bancada toda suja ó, porque caiu água dessa antena aqui, aqui dentro desse cacto ó, eu tive que afastar e tava sujando tudo, pessoal melou tudo, o meu rabo de macaco pessoal, veio uma mudinha aqui ó, fiquei bem feliz, eu vou, ali tá minhas plantas ó, como tá, vou até ali pra mostrar pra vocês, aqui tá bem, molhado né, ó, que é, agila, escorrega bastante, essa daqui pessoal, essa íris, íris da praia, a vizinha tava, jogando fora ontem né, e eu peguei ó, plantei aqui no chão, ela tá assim ó, eu peguei ela e plantei ela aqui, né, porque aqui, eu tenho uma dela, mas eu fiquei com pena né pessoal, de deixar ela jogar fora, e eu fui lá e peguei ó, plantei aqui, aqui eu tenho, é, o mertiolato, que eu plantei aqui um pé, e aqui, eu tenho esse próton aqui, que eu pôdei ali ontem ó, ele tava, virando pra cá com o peso, que era aquele que tava bem grande aqui, e ele já soltou essas galhas novas ó, e aqui é uma galinha do outro ó, que eu tenho, que é quase da mesma variedade desse, então levou chuva né, tem essa galha de roseira aqui ó, que quase que morre, não sei nem se vai, eu coloquei aqui no chão, levou chuva, tomara que ela vá né pessoal, um pegador aqui, a minha mini rosa ó, da amarela, eu fiz o replante pra esse vaso aqui, tá soltando rosinha ali pessoal, tem a rosinha do sol aqui, eu trouxe a minha rosa do deserto pra aqui ó, pra não levar tanto a chuva, então aqui tá essa partacinha, o hibisco deu bastante flor ontem, meio que a murcha, a minha chuva de prata, ela tá bonita, ó pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho, olha o cacho que esse gerânio soltou ó, enorme né, tem outra aqui se formando, aqui tem mais ó, vindo, ó, tá bonita essa roseira, como é linda essa rosa ó, que coisa mais linda pessoal, linda essa rosa, ó, a chá tá virando com o peso, tá cheio de água, essa aqui é outra galha dela, agora elas vão dar né, vão ter, ficar vigorosa né, aqui eu tirei bastante cáctil daqui ó, tá ali naquela bancada ali, tem bastante, que eu tenho que organizar aqui, pra levar sol, ó, não tá bonita essa, essa minha suculenta aqui ó, deixei ela levar bem, bastante chuva, porque ela gosta de água, essa suculenta né, minha jade ó, então aqui tá assim, ali, então os vasos todos sujos de, de, de terra né, da chuva, ó, os vasinhos todos sujos, ó o tamanho desse vasinho pessoal, mas olha o tamanho dessa minha andracena, o croto tá virando aqui por cima, tá florido esse, esse croto, o caixinho de flor tá bem bonito, então aqui tá assim, esse outro gerânio aqui, do vermelho, vem um caixinho aqui ó, essa parte tá assim, eu não vou mostrar muito aqui, queria só mostrar mais, a gente acaba mostrando outras plantas né pessoal, só, o, o cacto tem um, uma nova dracena também, que eu comprei, vou mostrar pra vocês também pessoal, tá lá na minha varanda, aqui pessoal, eu comprei essa dracena aqui ó, eu não fiz o replante dela, vou fazer pra esse vaso, eu vou tirar pra vocês verem aqui, ó, deixa eu colocar aqui no chão, ó, tá no potinho ainda, que foi comprada ó, mais linda essa dracena, eu vou fazer o replante pra esse vasinho, quando eu for fazer o replante pessoal, eu vou gravar o vídeo né, por isso que eu já não fiz, porque eu quero gravar, replantando ela pra vocês verem, tá pessoal, e o substrato também, que eu vou usar nela, ó, então é isso pessoal, o vídeo de hoje né, coloquei essas daqui, pra levar chuva também ó, a minha, a hortência ó, tá bem bonita, levou chuva também né, coloquei elas pra levar chuva, aquelas ali também, eu espero que vocês curtam esse vídeo, quem não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, pra receber os novos vídeos, deixe seus comentários, deixe o joinha aí, que é importante pro crescimento do canal, tá bom pessoal, e fiquem todos na paz de Cristo, tchau pessoal,